Alegre Run too fast, fly too high Run too fast, fly too high Got no pass, no goodbye Atraente e muito respeito sou o que você procura Sonho com o futuro juntos numa casa que é um cato marrom Fale comigo, venha comigo pra casa e piqui Você é tudo pra mim ou eu Run too fast, fly too high Run too fast, fly too high You got no pass, no goodbye Run too fast, fly too high Run too high Run too low Run too low Os dias eram difíceis, os tempos eram difíceis A procurar do maior amigo já cheguei muito longe Run too fast, fly too high Run too fast, fly too high You got no pass, no goodbye Run too fast, fly too high Fly too high, you got no pass, no goodbye Alvorada Dirijo na estrada, aquecida pelo sol da manhã Ouço o ritmo dos pneus batendo o chão Meu coração bate assim por você Ao meu redor vejo uma paisagem vazia Cheia de calor do seu amor Então eu compreendi que você é o meu verdadeiro amor E esta estrada me levará até você Eu construo uma ponche sobre o oceano De Amsterdam a Salvador Somente pra estar com você E enfrenta o perigo, a tempestade O vento e o mar Só pra estar com você O silêncio quebrado pelo vento O vento que faz meu cabelo dançar Meu coração bate mais rápido Porque já posso cheirar o sal do mar Então eu vejo tão bonito como na última vez Com a pele morena Ele me vê e se aproxima E então nós abraçamos eternamente Ele construo uma ponche sobre o oceano De Amsterdam a Salvador Somente pra estar com você Enfrendo o perigo, a tempestade O vento e o mar Só pra estar com você E aí Com a pele mais Música Eu construo uma ponche sobre o oceano De Amsterdam a Salvador Somente pra estar com você Enfrendo o perigo, a tempestade O vento e o mar Só pra estar com você O vento e o mar O vento e o mar